Opa, e aí rapaziadinha, que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de vocês, irmãos, hoje é o seguinte, mano Hoje a gente vai fazer o easter egg aí, né, do caminhão caçamba aí, o 1620 Agora vai ser outro caminhão, filho, vai ser outro caminhão agora, né Porque aí nos últimos vídeos a gente fez o do Bob Constellate, ó, né, mano Foi o Bob Esponja lá, né, Constellate, o caçamba Dessa vez vai ser um 1620, cara, bem top, hein, 1620 é bem top mesmo aí, bem da hora, vocês vão ver, filho Acompanha o videozão aí pra vocês verem como é da hora, mano Como ficou da hora aí também a montagem que a gente fez, cara Mano, eu acho que não tem nem muita coisa pra comentar sobre esse caminhão, cara, certo Porque o que a gente tinha pra comentar a gente comentou no vídeo lá do Bob, né, mano Mas pra quem não assistiu, mano, a gente falou o seguinte Eu falei no carro, né, a gente não Eu falei Que seria da hora Assim, mano, se viesse Com um conjunto aí, né, viesse uma retroescavadeira pro jogo É, junto aí com um caminhão caçamba, né Aí ia ser muito da hora, mano Principalmente no carro da Baixada Online Entendeu? Ia ser muito da hora mesmo aí se viesse É, pra gente jogar online aí, a gente fazer serviços assim, né É, mas sabemos que não é a proposta do jogo, né, rapaziada A gente sabe que não é a proposta do jogo isso, né, mano É, e a proposta do jogo é carro da Baixada, né, meus amiguinhos Então, não ia combinar muito Mas seria top, né A gente poder fazer os combo aí de caminhão Aí ia ser lindo, hein Os caminhão carregar de areia e caçamba Nossa, mano Ia ser lindo E eu particularmente acho que o 1620 é mais da hora do que o Bob Esponja, mano Deixa aí nos comentários qual que vocês acham mais top, mano Se é o Bob Esponja ou se é o 1620 Comenta aí que é pra mim estar sabendo, beleza? Quero saber os comentários de vocês aí E se tem algum easter egg que vocês querem que eu faça aí, mano Deixa aí nos comentários Que eu vou estar fazendo aí com os comentários de vocês Certo, meus patrões? E é isso aí, ó, mano Vamos passando aqui, ó Olha o drift aí eu comendo Se liga E seria top, né, rapaziada Seria muito da hora Se viesse aí, né No jogo, mano Mas de preferência, rapaziada Do que poderia estar se dando isso Mano, ó Vou mostrar uma forma que seria perfeita de vir no jogo, mano Vou mostrar uma forma que seria bacana de vir no jogo Vamos lá, não Pegar o caminhão guincho, cara E aí eu vou mostrar Pra exemplificar melhor pra vocês Como que seria top aí Vim essas coisas aí no game, né Vamos lá no pátio da polícia Pegar o caminhão guincho, né E aí eu vou estar mostrando pra vocês, ó Pegar aqui, ó Pagar aqui Aí, ó Vocês que é novo aí, ó No ramo do Reb Não sabe pegar o guincho ainda Eu vou ensinar agora aí, ó Assista o videozão aí, fio É, mano Até o dia desse tem gente perguntando aí Como é que pegava o guincho, rapaziada Só pra vocês terem uma noção, mano Mas enfim Vamos pular aqui nosso pneu, menino Aí, ó Segura Olha aí, ó O Léo aí com o óculos aí Esse cabelinho Cabelinho caramelado, ó Segura, que da hora Da cor da camisa, ó Bem top Bem da hora aí O cabelinho dele Olha a listinha ali, pá Aí, ó Você encontrou O easter egg Escondido, né, mano O easter egg aí do caminhão Correto? Agora não vai no toque do caminhão Agora, fi E aí eu vou mostrar Uma coisa aqui pra vocês Que seria top, né, mano Primeiro Não é uma coisa que eu acho Que deveria ver nesse jogo E não tem ainda Que é pra gente modificar o guincho, né Modificar ele aí Ia ser top, mano Se tivesse como Modificar o guincho Certo Aí ia ser muito da hora, hein Rapaziada Se tivesse como modificar o guincho, cara Tivesse como entrar aqui, ó E modificar o guincho Nossa Ia ser top, hein É, mas não tem como não, mano Certo Mas A gente vai fazer até um vídeo Sobre isso, beleza Mas assim, ó Se tivesse como entrar aí dentro, mano A gente poderia fazer o seguinte Vamos fingir Vamos botar o caminho aqui E fingir que a gente está dentro da oficina, né Aí está aqui dentro da oficina E aí tivesse uma nova opção, rapaziada Tivesse uma nova opção De trocar a cabine E trocar A parte de trás também, né Tem essa pranchona aqui, né Do guincho E pudesse trocar isso aqui Tirar isso Colocar uma caçamba Ou colocar um baú Ou colocar outra coisa Uma carreta, né Ia ser muito top, cara E aqui na cabine da mesma forma Trocar, tipo Esse Ford carro aqui, mano E colocar um 1620 Na cabine, né Ou um Bob Esponja, né Um Bob Constellation E aí ia ser muito da hora, cara Ia ser muito da hora Se tivesse essa opção aí E tivesse até como tirar isso aqui também, mano Ia ser muito da hora, entendeu, rapaziada Ia ser muito bacana mesmo aí Na minha opinião, né, mano Eu queria que vocês comentassem aí O que vocês acham, correto Que na minha opinião Ia ser muito top mesmo aí, mano Se tivesse aí Como Fazer essas coisas, né, mano Ia ser muito da hora Ia somar muito pro jogo Correto, mano Mas enfim, rapaziada Eu acho que a gente já falou, mano Esse é o terceiro caminhão caçamba Que a gente tá falando Né Porque Eu já fiz um caminhão caçamba aí azul Né Pra quem não assistiu Veja aí no canal Eu já fiz o O Bob, né Que foi um dos últimos vídeos aí E tô fazendo isso agora E vai ter um quarto também, mano O quarto é mais especial Cês vão ver aí, fio Cês vão ver O quarto é mais interessante, mano Eita Peguei o carro errado, mano O quarto é o mais top de todos Na minha opinião Tá ligado Cês vão ver aí, mano O quarto aí é bem da hora Vamos levar esse chevete ali na favela Pro parceiro E aí a gente Procura um lugar lá na favela, mano Pra gente parar E aí Esse é o lugar onde vai aparecer o easter egg, né Entre aspas, né, mano A gente vai fazer a montagem aí Mano O que seria desse jogo sem a montagem É o que eu sempre falo, né, mano Esse jogo aqui sem montagem, cara Já teria morrido há muito tempo, rapaziada Abaixo de Deus aí, mano Se esse jogo aqui não tivesse montagem Ele já tava morto há muito tempo, cara Porque os caras Os donos do jogo não ligam pra atualizar mais Entendeu, mano E aí a gente tem que fazer isso, cara Infelizmente, rapaziada Se a gente posta um vídeo de Normal, sem montagem Vocês não assistem Se posta com montagem Vocês assistem Ainda com muita dificuldade, mano Então, pra vocês verem, né Ah, mano Por que não tá conseguindo subir mais no guincho, cara Ficar andando, velho Vamos tentar subir de novo aqui, ó Pera aí, rapaz Oxi Tá subindo pra onde, meu filho? Oxi, oxi Aí, ó Para aí, meu patrão Aí Pronto Quase que não para Eita, rapaziada Esse chevetinho aqui Não tava querendo ficar no guincho, não, menino Tava querendo andar demais aí, ó É, rapaziada Agora sim, hein Agora ficou mais pra um lado do que pro outro Mais da lado não Pode encostar lá Mano, ficou top, hein Ficou da hora Essa imagensinha do chevetinho aqui no guincho, né, rapaziada Ficou top, hein, mano Olha aí, ó Vamos levar lá na... Na favela Na casa do parceiro Aí o carro dele, né O chevetinho dele E aí a gente vai escolher um lugar lá top Pra aparecer o easter egg, menino É, rapaz Pra gente parar aí E aparecer o easter egg O easter egg E easter egg É, rapaz O easter egg aí, ó Chegamos aqui, ó Vamos botar o chevetovski aqui, ó Aí, ó Só tem a conta certinha aqui da pranchota, ó Bora botar já aqui na direção correta Pra não bater, né, menino Aí, ó Aí, ó Volta Aí, volta mais Voltei Volta Aí Pronto, rapaz Agora sim, hein Deus é bom, aí Abençoados, aí, ó Pronto, rapaz Coisa boa, hein Coisa boa Tá feito Aí Desceu Bora Bora pegar aqui, né E bora descer, rapaziadinho Vamos descer, né Vamos voltar aqui pra dia Agora Aí, rapaz Conseguimos Coisa boa, meus parceiros Coisa boa Já Deixamos aqui o chevet, né Agora Bora subir aqui a pranchota de novo E bora aí pro lugar onde tá o easter egg Menino Bora pro lugar onde tá o easter egg aí Né Pra gente mostrar aí pra vocês aí O easter egg Olha aí, que da hora Meus amiguinhos Meus patrões Aí, ó É, vamos parar aqui no lugar qualquer mesmo aí, mano Vamos parar aqui, ó Aí, ó Para Apareceu Segura Olha aí, que da hora, mano Aí E agora a gente tem que ir pro lugar Que vai aparecer isso, né Mas como é uma montagem Cara Eu já vou mostrar logo pra vocês aqui Correto Olha aí, ó Tá passando pra vocês agora Nesse exato momento aí Meus amiguinhos A montagem Que eu fiz aí, ó Do 1620K Sambo Fiz meio que uma mesclagem, né Do GTA Por rebaixar dos Elite Brasil Entendeu, mano Olha aí, que da hora, mano Que top, né Rapaziada Vocês curtiu, mano Comenta aí abaixo, certo Comenta aí abaixo Se vocês curtiu, está top, mano Eu, particularmente Eu curti demais Essa montagem que eu fiz, mano Achei que ficou bem da hora Né É Deixem nos comentários Comenta aí outro caminhão Outra coisa que vocês queiram aí Que eu faça Montagem, beleza E é isso, mano Esse aí foi o vídeo Se vocês gostou Deixa o like, beleza E tamo junto E é nóis Fiquem com Deus, mano